O governo atumou a seguinte decisão que eu considero estratégica, ou seja, não esconder as dificuldades vividas do ponto de vista das recentes despesas, que vão se conformar na peça orçamentária. O governo propôs um orçamento realista, deu transparência total e disse o quê? Vamos debater. E anunciou um conjunto de medidas que vão incidir aonde? Na recuperação econômica gradual e sustentável da economia brasileira. Estão sendo tomadas várias medidas. Tanto é que as medidas que o governo não está... A opção já fica com esse discurso fazendo essa apologia da irresponsabilidade fiscal do governo, que eles não têm autoridade porque eles quebraram o país quando governaram. O governo não está transferindo sua responsabilidade para o Congresso, não. O governo está sugerindo uma peça orçamentária que é realista, indica futuro, uma luz que nós estamos consolidando e adota medidas. Por exemplo, medidas na área fiscal e medidas na área tributária. E deixa claro por onde é que caminha o orçamento, para onde caminha a economia brasileira a partir de 2016. Nesses quatro eixos que o governo está dizendo aqui, o aumento do investimento, especialmente PAC, o programa de investimento em logística e o Plano Nacional de Banda Larga e o Plano Nacional de Exportações, investindo na infraestrutura logística do país, na questão do incentivo à pesquisa, inovação, assistência e tecnologia, os fortes investimentos em educação e a questão das reformas institucionais. Essas reformas são fundamentais para melhorar o ambiente econômico do Brasil. Portanto, é uma peça que eu considero que é essencial para a gente retomar.